O piloto Carlos Antunes, tentando inaugurar uma categoria que ainda não existe no livro Guinness de Records, desce a serra do mar usando apenas as duas rodas de um carro. E o filho dele vai junto, filmando tudo. O Fantástico acompanhou. E é aqui que um piloto corajoso quer deixar sua marca. Ele vai tentar vencer um desafio, descer a serra num carro sobre duas rodas e sem parar. Carlos Antunes, o Carlinhos, é o piloto da aventura. Os pneus são de borracha maciça e a suspensão, reforçada. São as únicas modificações do carro que vai andar sobre duas rodas. Vou aproveitar aqui Interlagos, que ele está treinando, e ver qual é a sensação aqui de andar em duas rodas. Deixa eu botar o capacete por via das dúvidas. Vamos lá. Vamos lá. Isso é um tranco em duas rodas, porque ele está fixo, né, o eixo. Aí, ó, pode balançar demais. Fora isso, algum problema mais sério nessa... Olha o vento, né, esse vento que bate de repente, né. O Carlinhos está tão seguro do que ele vai fazer, que ele até vai levar o filho dele junto. O Klausner, esse rapaz aqui, de 22 anos, vai acompanhar o pai nessa descida. E aí, Klausner, sem problema? Sem problema, vamos nessa. E é hora da largada. São 20 quilômetros mais 100 metros. A câmera instalada debaixo do carro registra o pior momento da descida. O suporte do amortecedor especial quebra. Carlinhos não consegue equilibrar o carro, e ele tomba sobre as quatro rodas. A aventura está ameaçada. Mas os mecânicos não se dão por vencidos. Consertam rapidamente a suspensão e colocam o carro outra vez no ponto de partida. Carlos Antunes vai tentar de novo. O batalhão acompanha aqui a prova do piloto Carlos Antunes. Carlinhos, está tudo bem? O carro está sob controle. Como é que anda? E o braço na perna. E o vento continua atrapalhando o piloto. Veja, ele passa de uma faixa para outra. Uma dificuldade muito grande. Veja só. Veja, veja só que dificuldade para segurar o carro. O carro rodou 16 quilômetros. Faltam 4 quilômetros para o final da prova agora. Vamos acompanhar então o final da prova. O piloto Carlos Antunes realiza o sonho da vida dele. Faltam poucos metros, faltam poucos metros. O carro roda, ele tem dificuldade. Pegou um pequeno buraco agora. É bandeira brasileira assiada. A M60 apontando com o dedo aqui. Faltam poucos metros e dorado. Cegarum. Faltam poucos metros. Obrigado.